Olha lá, como é que sabes que és o mais barato, macaco? Porque digo. Porque dizes. Sim, eu sou o mais barato porque digo que sou o mais barato. Tu és macaco, digo eu. O Jumbo não diz, compara. Todos os meses o Jumbo compara em média 20 mil preços para ter a certeza que é o mais barato da região. Bacalhau crescido da Noruega por apenas 6,99€ o quilo. Promoção válida de quarta à sexta. Jumbo. Hiper de estimação.